E o treinamento infantil, além de ser uma forma lúdica, proporciona toda uma melhora na coordenação motora. A proposta é que uma criança ativa poderá ter grandes chances de se tornar um adulto ativo, porém alguns cuidados devem ser tomados. O momento que a criança já está andando e tendo já uma mobilidade legal, seria interessante estar complementando com a atividade física. Não uma atividade física com carga, mas sim uma atividade física para ajudar a desenvolver as habilidades motoras da criança. Se a atividade física sempre exagera, vai prejudicar, tanto criança, adolescente ou adulto. Então seria bacana apenas começar com atividades recreativas e alguns esportes que não tem muito ativo mesmo da criança, as habilidades. Então assim, seja algo como correr, saltar, rastejar, coisas simples para começar sem muita carga. A aula de educação física agora, com a diminuição mesmo das aulas, não é ainda a única oportunidade que a criança tem de atividade física. Então seria bacana estar acrescentando muito mais atividades. Ela seria apenas uma, então para complementar. Então atividades como ginástica, judô, treinamento funcional direcionado para a criança, seria algum tipo de atividade específica para ajudar o complemento das crianças. O sedentarismo hoje é a causa que tem muito, é a falta de atividade física, principalmente quando é criança. Uma criança ativa, um adolescente ativo, vai ser um adulto ativo. Até porque hoje não tem mais aquele brincar que tinha antigamente. Isso, isso foi deixado um pouco de lado e hoje temos as atividades em academias ou em clubes que ajudam a suprir essa parte. E o esporte enquanto inclusão social. Uma equipe de deficientes visuais da capital do estado vem dando um show quando se trata de competitividade. É no próximo bloco, não sai daí! Vamos lá! 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 Vamos lá!